A Amazônia 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 Essa é a tua ação, bate forte o coração, este povo corajoso e vencedor, eu cantarei a tua glória com fervor. Explorado o Carajás, e Deus tu és nossa herança, nos orgulhamos de ti, do passado, do presente, do convívio. Estrela da faixa, brilhou a esperança, ilusiu pra terra amada de um povo muito gentil. Estrela da faixa, brilhou a esperança, ilusiu pra terra amada de um povo muito gentil.